A CIDADE NO BRASIL . . . ontem que se maçorda,обalhe. Imagine pra que this one é tudo. Polbante. Jovem na bat. tries, tá? Raibas engraçando. E aí Eu sou o que é que o que é que eu estou fazendo. Eu sou o que é que eu estou fazendo. Aqui é uma máxima start. Estar no patrão. Eu estou fazendo a partir do carro. Estar no carro. Estar no carro do carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Em 200 metros, virem à direita na BR-482 Virem à direita na BR-482 Esqueceu lá em Caranguarete, não vai dar muito lá Ah, esqueceu? É, eu acho que está pronto Continue na BR-482 por 22 km Olha o que está falando Olha o que está falando Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.